Os dados do Enem foram apresentados em coletiva de imprensa no Ministério da Educação. Mais de 2 milhões de estudantes compareceram ao segundo dia de prova. E a avaliação foi entregue em todo o país em menos de duas horas. Um recorde para os Correios. Mais de 2 milhões e 179 mil estudantes compareceram ao segundo dia de provas do Enem, nesse domingo, nas versões impressa e digital. Um percentual de 70,1% dos cerca de 3 milhões e 100 mil inscritos. Mesmo em pandemia, tivemos a manutenção da série histórica. E o resultado do Enem, nós iremos disponibilizar dia 11 de fevereiro. As provas foram entregues às escolas em 2 horas e 41 minutos, um tempo recorde. Nós distribuímos em 1.747 municípios, 58 mil malotes, em 10.600 locais de entrega, transportando aproximadamente 730 toneladas. Em relação às ocorrências policiais, a avaliação é de que o número foi baixo e que a aplicação correu dentro dos parâmetros e estratégias de segurança previstas. Nós tivemos o cumprimento de 31 mandados de prisão, 27 no primeiro final de semana, 4 no segundo final de semana, a maioria referentes a crimes bastante graves, como sequestro e cárcere privado, abuso de incapaz, tráfico de drogas. Quem não conseguiu realizar o exame porque apresentou sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas, tem a testa sexta-feira para solicitar a reaplicação da prova, que está marcada para os dias 9 e 16 de janeiro. É uma prova que procura medir a capacidade de um jovem para ter acesso ao ensino superior. Isso que é o objetivo do Enem.